E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Josiane do canal Josiane Crochê, se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like, tá? Essa semana nós vamos estar postando vídeos sobre os jogos mais pedidos. Acabei de postar esse que ficou muito lindo, então vamos começar o rosa, tá? Também de três peças. Esse ficou com três e esse daqui também com três. Estou utilizando o fio oito, tá? Então o nosso início será nessa cor e depois essa parte nessa cor aqui, tá? Então espero que vocês gostem, fica até o final para ver como ele vai ficar maravilhoso, tá? Oi minha gente, voltei para mostrar para vocês como está ficando a nossa coleção de jogo de banheiro Mari. Esse daqui foi feito com três peças e esse daqui, que é o que a gente está fazendo agora, com três peças também. Essa daqui é a tampa do vaso, caixa acoplada e o tapetinho. Eu achei que está ficando bem legal, olha, é no fio oito esse daqui, esse aqui foi feito no fio seis. Então você vê que ele fica mais grossinho, né? Eu gosto mais de trabalhar com esse fio, porque eu acho que a peça fica muito mais bonita. Então olha, a linha ainda tem bastante, só tem uma carreirinha, né, que vai fazer ainda dessa. Que é essa daqui, ó, essa carreirinha aqui do meio. Mas agora eu vou estar utilizando esse outro rosa, que é nessa cor, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? E vamos para o final do nosso vídeo. Prontinho, minha gente, tá? O joguinho terminado. É um joguinho simples, lindo, prático e econômico. Esse é o número dois da nossa coleção. Esse dali foi o primeiro. Estamos nos preparativos para os jogos de banheiro Mari, tá? Aquele é o laranja e o azul, que serão os próximos, tá? Vou mostrar para vocês em detalhes, bem direitinho, como ele ficou. Então, minha gente, eu tinha mostrado para vocês, tá? Até essa parte, então eu coloquei a outra cor. Depois, mais uma carreirinha desse rosa. E finalizei com o bico. Olha, essa daqui foi o que sobrou, tá? De um com de 600 gramas. Só sobrou esse para fazer as três peças, que foi a tampa do vaso, o tapetinho e o da caixa acoplada. Então, esse daqui sobrou bem pouquinho. Já esse daqui, ó, sobrou bastante, tá vendo? Então, era de 600 gramas cada um, tá? Olha o da caixa acoplada. Ele ficou descendo 19 centímetros, tá? Ficou num tamanho bem legal. Ficou bem grande. A tampa do vaso, olha, ela ficou com 46 centímetros por 55. Ela ficou bem grande, bem legal, tá? Não ficou grande, exageradamente. Ela ficou no tamanho perfeito, tá? E aqui o tapete. O tapete ficou bem, bem grande mesmo. As pessoas gostam dele assim, tá? Aqui. Então, essas são as peças que elas mais querem. E essa cor é a mais pedida. Ela ficou com 53 centímetros por 71. Então, ela ficou bem grande. Então, esses são os joguinhos, tá? Que as pessoas mais pedem. O joguinho Mari. Principalmente nessa cor. É a cor mais vendida. Que é em tons de rosa. Às vezes eu coloco o cru aqui. E apenas o rosa aqui. Então, fica muito lindo também. E agora, eu vou fazer o azul. Ó, mostrar pra vocês. Tá? Então, essa será a nossa próxima. Nosso próximo jogo. E nossa próxima peça. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. E até o próximo vídeo.